Seja calorosamente recebido ao canal. Continuando o audiobook mude seu futuro através das aberturas temporais, no áudio de hoje falaremos sobre o sono paradoxal. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. A troca pode ser perigosa. Pela ignorância, essa troca se efetua totalmente de outra forma e pode tornar-se muito perigosa. O sono paradoxal continua o mesmo, mas os sonhos são diferentes. Com efeito, nosso corpo energético toma o lugar de um desconhecido do futuro, que se introduz em nosso corpo, para assegurar a sobrevivência e conhecer, assim, as questões que nos colocamos. Isso explica, ainda, a falta de movimento muscular, atonia postural e a intensa atividade intelectual. Nosso corpo físico recebe bem a mesma energia, mas as informações não são mais controladas pelo nosso duplo. Se nossas questões são incomodantes, o desconhecido pode transformá-las, para assegurar-se, quando do seu retorno, que um bom presente possa ser elaborado pelos nossos pensamentos modificados. Nós nos afastamos da luz e das questões vitais do nosso passado em função dessas trocas negativas, que são as causas de todas as nossas desordens, corporais e planetárias. As informações do futuro frequentemente são falsas. Pois, nossas próprias mentiras desenvolvem imediatamente falsas consequências, nessa realidade imperceptível, que podem ser em seguida atualizadas, no nosso presente. Para evitar esse potencial risco, seria indispensável jamais mentir. Como este não é o caso na nossa Terra, devemos desconfiar das informações provenientes do nosso futuro. Elas não são seguras, embora muitas vezes aparentem ser a verdade. Quantos médios são desviados, desta forma, para falsas pistas? É desejável, portanto, não se deixar levar para o futuro durante o sono. Porém, essa atração é muito prazerosa porque nos conecta ao mundo que vive dos nossos desejos e de nossas interrogações. Assim, podemos organizar nossos projetos de um jeito próprio. O corpo energético que nos chega durante essa troca, fornece ao nosso organismo físico as informações necessárias, para nos dirigir rumo a este futuro. Essa troca, porém, acontece sem o controle do nosso duplo. Como nossos problemas são sempre criados pelo futuro, nós prosseguimos sem nos darmos conta desta perturbação, que frequentemente nos leva ao ponto de sermos parasitados. Assim, nós nos tornamos criadores de um futuro que pode nos satisfazer ou nos destruir. Sem o conhecimento do nosso passado, este é um grande perigo, que produzirá sofrimentos ao nosso corpo, pois as ordens que ele receberá não corresponderão mais às nossas células, feitas para outro futuro. Dessa forma, começam as nossas desordens orgânicas. Em direção ao futuro ou ao passado, essas trocas não são apenas suposições, mas as consequências diretas de uma lei do desdobramento, que permite explicar o desaparecimento do nosso corpo energético, dentro de um outro tempo. Longe de quaisquer considerações empíricas, esotéricas, religiosas ou metafísicas, provenientes do passado ou do futuro, essas trocas são vitais e exigem que a separação da parte ondulatória do nosso organismo corpo energético da sua parte corpuscular corpo físico se efetue a cada instante, dentro de nossas aberturas temporais. Discorporação ou viagem astral Frequentemente denominada de viagem astral pelas pessoas que a tentam praticar conscientemente, essa forma de discorporação é a mais frequente para não dizer a única a ser utilizada. Aqueles que dela se lembram, falam de viagem aérea, sutil. A sensação de estar voando é normal, pois nos movimentamos rumo a um tempo mais acelerado, no qual assumimos a mestria. Porém, os lugares explorados são obscuros e as sombras inquietantes. Às vezes acontece de um despertar brusco nos livrar de um horrível pesadelo. Ficamos gélidos pelo medo. Um certo tempo será necessário para que coloquemos os pés no chão do nosso presente. Permanecerá em nós o sentimento de termos sido testemunhas ou atores de um drama, do qual apenas restará uma vaga lembrança. É provável que nós todos conhecemos essa experiência, pelo menos uma vez na existência. As crianças mal conduzidas a dormir, por pais que ignoram essas viagens através do tempo, são sujeitas a esse tipo de pesadelos, velas temem o escuro e veem sombras em toda parte. Sem o controle do nosso duplo, as trocas de informações nos fragilizam. Nosso corpo perde a sua vitalidade durante esses pesadelos dos quais, frequentemente não guardamos nenhuma lembrança. As informações que ele recebe não estão mais de acordo com sua programação inicial. Nós viemos à Terra para resolver nossos futuros potenciais que tiveramos. Perturbado e, desta maneira, acabamos por criar outros perturbantes. Nosso corpo foi concebido para resolver um problema e não para ser fonte de outros. Afastado desse objetivo inicial, o corpo se degrada, conservando na memória instruções inúteis. Sem um chefe de orquestra, nosso organismo deixa as suas células o cuidado de produzir sozinhas a sua própria música e, assim, a desordem se instala. Às vezes, basta um choque emocional para fazer emergir uma desordem orgânica, cujo potencial o corpo já tinha atualizado. Quantas doenças se desenvolvem deste jeito? Continue buscando conhecimento, estude, pratique, acredite no poder infinito que reside dentro de você. Seus sonhos estão mais próximos do que você imagina. Lembre-se de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos, compartilhe e divulgue. Gratidão por sua presença.